Música Orde Irmão Não, pra cá Desculpa Música Não dá um dia que procura E é que eu vou amar Não dá um dia que eu vou amar Vai chegar a ser o papel Não me deixe mais Não me deixe E é que eu vou amar você Mãe! Pra frente, Julia! Menos! Menos! Mais! Mais! Tira atrás! Mais! Te sinto, te vejo É cada sonho que eu sonhar Mãe, 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 E, Cê, E, já, É, Cê, 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 Vem em volta de uma paz O pão que eu vejo a vida Não confia em volta de uma paz Vem em volta de uma paz Levanta o pescoço, Júlia Põe a almofada branca no seu colo Põe a almofada branca Põe a almofada branca no seu colo Põe a almofada branca no seu colo Põe a almofada branca no seu colo Levanta a cabeça Põe a mãozinha debaixo do cotovelo Embaixo lá Não, vira Vira a mão Vira a mãozinha, te olha de bateu. Eu tento te aceitar, não consigo a saudade de mais. Não é assim, não. Vai encosta. Gira, põe a sua mão mais. Você bata aqui. Pelavena. Melhor a enfanta? É engraçado. Vira? Vira nós também. O que é isso? É um lar, é um lar, é um lar, é um lar, Música Música Vai abrir devagarzinho as olhinhas Dá sobre isso Música 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 Chega aqui, dá uma rodada forte, roda para o chido rodada Música 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 Domingo de Lisboa de Jardim do Parque é Vamos fazer uma torrente emprestada Pra encarar a brincadeira, vamos imaginar Pessoas de jantos, o mundo em mim vai Saindo de antes, o que eu deixo fazer lá Vamos se ligando, o que eu não quiser Eu não vou ver a maneira que puder Vamos só pra rolar, é hora de praticar Vamos treinar uma vez, vamos rolar até bem Um, dois, um, dois, três Ele vai? Vai, Julio? É assim, né? Eu digo de voz Tenta qualquer coisa Tá tudo bom? Eu passo a outra, segura na filmadora Assim, Julio? Garota, já me almoço pra ver esse coração Me diz o que eu não posso, eu não vou só mão Sai fora, garota, vem sem paz do teu mal Namorar contigo, é coisa que eu não posso, eu não posso, eu não vou só Pra você mudar minha cabeça Vai, Julio? Vai, Julio? Vai, Julio? Fica de lado Se a hora de praticar é rolar, não fica bem Se eu me derrubar, deixa o meu bem De meu bem, se calhar, vai, Julio? 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 Vai, rebola? Seja bem o dia um cara decidiu Como sabia que eu perdi pra ficar comigo? Não sei o que eu vi nesse gênio de bebê É o de repente com a mão que eu vou fazer Ah, vai, 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 vai Vai ter que recolhado Vai ter que recolhado Vai ter que recolhado Vai ter que recolhado Vai ter que rebolar Te dou a minha vida, posso todos os meus O momento é que me enxerga, se eu não vou lá, se eu não me enxerga Esse jogo, o jogo não vai te levar a nada Eu só me enxerga, sou mais grande, só me enxerga Vai ter que rebolar Vai ter que rebolar, não vai te levar Vai ter que rebolar, não vai te levar Não vou me enxerga, vai ter que rebolar Agora que vá vou lá, se eu não me enxergar A CIDADE NO BRASIL 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 Olha que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Abre gente, vou filmar. Aqui mais um, que a terninha te deu. Calma. Esse aqui é a mandinha. Que lindo! Que lindo! Que lindo! E a filha do vovô? Dá ela, vovô, o seu? Olha que lindo! Mostra a filha! Olha que lindo! Olha que lindo! Olha que lindo! E o CD, que CD é esse? Eu sei qual que é. É ousado! É ousado! Viu, Raquel? Viu! A cara dela! Então, pronto! Para, para, para! Abriu! Olha que lindo! Vai! Viu! Viu, Raquel! Viu, Raquel! Viu! Viu, Raquel! Viu, Raquel! Viu! Viu, Raquel! É vida, é vida, é vida, é vida. Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. A felicidade, a felicidade, o que o nosso querida, o que o nosso querida, o nosso querida, o nosso querida. Agora o desfile está aniversariando. Vem, Júlia. Vai lá, João. O El, vai lá do lado da Júlia. Vai lá, João. Vai lá. O El, vai lá. O El, vai lá. Eu vou te dar um pouco. Chega a mão aqui, chega a mão aqui, um pouquinho. Aí. Peraí, olha aí. Olha pra cá. Ô, Júlio, só pra olhando pra cá. Olha aí, Júlio. Olha pra cá. É, olha pro Timarque. Vá, Rami. Pé, pé. Tem fogos na parede. Olha pra cá. Olha o tempo de barriga. Põe as duas varinhas. Põe as duas varinhas. Põe as duas mãos. Não, não, não. Vai. Olha a minha mão. Até aysł時. As mãos. Põe a mão, é sóеть. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.